Oi gente, muito bom dia! Chega mais para você que está nos acompanhando. Este é o Minuto Bom Dia. Hoje, terça-feira, a gente já está aqui para levar as primeiras informações do dia até você. Eu lembro que você pode participar aqui do nosso programa, basta deixar o seu recado, diga da cidade de onde você está nos vendo e também comente aqui, compartilhe o Minuto Bom Dia. A gente começa o programa de hoje indo ao site do Jornal Bom Dia, porque teve empate do Atlântico de Futsal com o Blumenau 2x2 pela Liga Nacional de Futsal e o Inter acabou vencendo por 2x1 Atlético lá no Beira Rio. Também tem notícia na área de segurança, encapuzados executam o homem aqui em Erechim. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que traz na capa o dia das crianças. Apesar da pandemia, o comércio registra um aumento nas vendas. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele fala que mais projetos de governo e não políticos e também o calendário dos debates municipais realizados aqui pelo grupo Bom Dia de Comunicação. Também tem mais destaques na página 3. Está falando aí sobre a procura por cirurgias de catarato, que tem um aumento expressivo aqui na nossa região. A Isabel Seabres esteve conversando então com o oftalmologista. Na página 5, fato da foto. E na 7, Rio Grande do Sul sinaliza com bandeiras amarelas no mapa preliminar da 23ª rodada do distanciamento controlado, definindo pelo governo gaúcho. Diálogos democráticos, município de Áurea, mais propostas e questionamentos e a Cooper Alfa inaugura a unidade em três arroios. Página 10, está falando aí sobre a coluna do Igor Miller. Ele fala que é a mentira de sempre, mas por quê? Sabe então aí. E também na 11, espaço pop do Bom Dia. Tem mais informações. Apesar da pandemia já está na capa, o comércio registra aumento nas vendas no domingo e também ontem. E o caderno BD Saúde fala, a Braly lança iniciativa para alertar sobre os sinais das leucemias. O suporte então aí para o diagnóstico. Também está falando sobre o sono, a miopia em crianças. E aqui também na página 21, prêmio Adir Blanc, ação emergencial de apoio à cultura devido à pandemia em Erechim. Também tem outras informações. Na página 22, governo suspende financiamentos do Pronaf de Sutraf. Os destaques aí da agricultura familiar também tem os classificados do Bom Dia, o caderno de variedades. E no caderno PET, chegada da primavera, traz alerta sobre questões de saúde em PET. E o caderno de arquitetura e construção está atento para uma nova estação, a primavera, para dentro de casa e também um armário colorido no banheiro. Na página 30, está falando que a polícia investiga uma possível estruturação de organização criminosa. E também na página 31, a polícia terá viaturas blindadas aqui no Alto Uruguai. Uma bela notícia. Contra a capa do Bom Dia, Grêmio viaja para encarar o Santos na Vila Belmiro. E aí, então, também tem aqui após o tricolor ter vencido por 2 a 1. Outras informações podem ser acessadas no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbondia.com.br Vamos ver como é que ficou o clima para o dia de hoje, que deve ser uma terça-feira de tempo seco aqui no Alto Uruguai. Não tem previsão de chuva, deve fazer muito calor. Amanhã não tem minuto bom dia, ou tem minuto bom dia? Amanhã não tem minuto bom dia, né? Então, amanhã tem previsão de chuva, só alternando com um bocado de chuva rápida e também isolada, mas deve ser uma quarta-feira também de muito calor. Eu lembro para você que o Jornal Impresso do Bom Dia já está nas bancas, vá lá e adquira o seu. Se você ainda não é assinante aqui no Bom Dia, basta ligar ao telefone 3520-8500 e saber como você e de casa pode ficar melhor informado aqui com a gente. Um ótimo dia para você, eu retorno na quinta-feira com o Minuto Bom Dia a partir das 10h30 da manhã. Até mais, tchau, tchau. Tchau. Tchau.